Espera, o que tá acontecendo aqui? O Professor Mike e a Nelly Alia estão com a Bannis. Vamos ver, então. Vai ser interessante. Olá, todos. O que tá acontecendo? Vocês estão guardando o nosso carro? Professor Mike, a gente agora vai dar uma voltinha pela casa de campo. Não. Meninas, vocês estão castigadas. Portanto, não vão mais dirigir. O que vocês querem dizer? Que não estão permitindo que a gente dirija o nosso carro? Qual o problema, Professor Mike? Professor Mike, eu acabei de chegar de viagem e eu quero passar mais tempo com as minhas amigas, por favor. Por favor, que não vai adiantar o seu por favor. Ok? Tudo bem? Leia aqui. Desculpe, meninas. Bannis estão sendo punidas e não vão mais dirigir. Eu não acredito. Eles estão loucos, sério? Não. Eu acho que é demais isso. Sim, fizemos um bom passeio. As Bannis estão chateadas porque o Professor Mike não deixa mais elas dirigirem aqui. Elas merecem isso. O que você quer dizer? Nós vamos animar essas pobres almas. O que? Faça o que eu disser. Acho que agora eu sei por que a loira falou isso. Uau, Browns, eles brigaram? Foi isso? Oh, 4x4. Vamos ver agora. Veja só, as Frogs estão vindo até a gente. Quero só ver o que elas querem. Elas querem zombar a gente e mostrar que estão felizes por não podermos dirigir. Bannis, nós sentimos muito. Honestamente, meninas, a gente não inveja você. Um castigo tão ruim do Professor Mike e das Rats. E vocês não mereciam isso, Bannis. Frogs, o que vocês querem? Nós não acreditamos que vocês estão com pena de nós, tá? É claro, sem luta não é interessante. Escuta, Browns, vamos até o café e você vai me oferecer alguma coisa lá. Sim, vamos lá. Viu um milkshake de tâmaras no cardápio. Meninas, na verdade, nós entendemos que não merecemos a melhor das reputações. Todo mundo acha que nós somos ruins. Mas não é assim. Nós sentimos muito por vocês. Viemos aqui pra poder apoiá-las. Frogs, se isso for mesmo verdade, obrigada por isso. Porque todos estão contra nós. Todos pensam que nós somos meninas más, como vocês. Uhum. Ruins e muito perversas. Hum. Bannis, ninguém vai entender vocês como nós. Nós estamos vivendo isso por tanto tempo. Ah, isso é fofo, mas... Menos, Zênia, menos. Loira, você tá puxando meu cabelo. Nossa, vocês estão sendo muito gentis. Estela, que perfume é esse que você tá usando? Amiga, você gostou? Eu posso te mostrar e você pode experimentar. Amiga? Que não é pra você uma menina tão doce. Diana, nos perdoe por tudo. Bannis, vocês são as melhores. Tá tudo bem, já deu, meninas. Que legal que vocês nos apoiaram. Muito obrigada. Eu que fico muito feliz por terem aceitado o nosso apoio. É um prazer pra gente. É um prazer pra nós.